Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Direito. O nosso convidado de hoje é o Dr. Vítor Silva, da CCM Advogados, que nos vem falar de contratos de empreitada e subempreitada. Eu começava exatamente por aqui, Dr., que era, se calhar, que nos fizesse aqui uma pequena definição de, afinal, qual é a diferença entre um contrato de empreitada e um contrato de subempreitada. Muito bem, muito obrigado pelo convite e, obviamente, é um gosto poder colaborar convosco, nomeadamente nestes temas que vão dizendo muito à sociedade civil e também às empresas com as quais vocês prestam serviço, naturalmente, e começava a dizer, portanto, o contrato de empreitada vem previsto no Código Civil no artigo 1207 e que é tido lá com o seu intuito de respeito, digamos, é um contrato que é celebrado entre duas partes, em que uma parte se obriga a realizar para a outra uma obra em função, digamos, com um determinado preço que ajustam e contratualizam, portanto, é esse, digamos, o conteúdo básico do direito do contrato de empreitada. Por sua vez, o contrato de empreitada vem previsto no artigo 1213 do mesmo diploma legal, portanto, Código Civil, e que surge, sobretudo, em função do primeiro, portanto, o contrato de empreitada é aquele contrato em que um terceiro se obriga a realizar a obra pelo qual o empreiteiro se vinculou para o dono da obra, portanto, há esta intervenção. Um e outro contrato, há aqui uma ligação funcional, portanto, entre o contrato de empreitado e o contrato de subempreitado, uma ligação funcional, embora sejam, de acordo com a lei, contratos absolutamente distintos, têm apenas esta ligação funcional, que é realizar aquela obra para o dono da obra, portanto, e esse é o objetivo. Obviamente, não se confundem, porque, nomeadamente, e pondo aqui a tónica na questão do dono da obra, se surgir alguma questão, alguma vicissitude ou outra que queira apontar, terá sempre que lidar é com o empreiteiro e não com o subempreiteiro. O subempreiteiro terá sempre na relação aqui com o empreiteiro, e o empreiteiro terá sobre o subempreiteiro, digamos, o poder de se sobrevogar, digamos, e exigir dele a boa execução da obra com a qual ele se vinculou, mas, na medida em que não há esta ligação entre o dono da obra e o subempreiteiro, portanto, há aqui, digamos, de facto, uma distinção e, digamos, são contratos, embora ligados e com grande funcionalidade um com o outro, mas são absolutamente distintos do ponto de vista jurídico. Muito bem. Há aqui uma dúvida que me assiste relativamente a esta questão da possibilidade do empreiteiro subcontratar trabalhos. Existe aqui algum valor limite legal para estes trabalhos a subcontratar ou pode ser subcontratado à totalidade dos trabalhos a um subempreiteiro? Até há bem pouco tempo, até ao ano passado, até 2023, nomeadamente do ponto de vista dos contratos públicos, da contratação pública, existia uma limitação. Digamos, o empreiteiro apenas podia subcontratar 75% da obra, digamos, que correspondia ao objeto do contrato. Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 54-2023, essa questão veio, alter, veio, digamos, harmonizar a diretiva europeia, que já existia há alguns anos, de forma a harmonizar com o direito português e, de facto, alterou essa situação, deixando de haver essa limitação. Portanto, no caso dos contratos públicos, a subcontratação pode hoje, antigamente só podia ser até 75% da obra, hoje pode ser na sua totalidade. Retiramente às obras particulares, essa questão não se colocava como não se coloca, portanto, pode haver, digamos, a subcontratação na totalidade da obra. Exceto numa questão, e portanto, e convém ter presente isto, e só não acontece, ou não poderá acontecer, se as partes contratantes, empreiteiro e dono da obra, estipularem, neste caso dono da obra, sobretudo estipular uma cláusula no contrato da empreitada em que não pretende que seja subcontratado, e quer que seja o empreiteiro a executar, ou então indicar que apenas pode subcontratar determinados serviços específicos. E, havendo essa cláusula, obviamente já não há uma contratação em termos absolutos, mas se ela não existir, o empreiteiro pode, de facto, subcontratar a obra na sua totalidade. Muito bem. Mas voltemos, então, à questão das obras públicas. No caso de haver necessidade de recorrer a uma subempreitada numa obra pública, esta subempreitada pode ser executada por qualquer tipo de empreiteiro, ou precisa ter algum tipo de alvará ou certificação especial? Não, além deste aspecto, o Código de Condutação Pública é muito claro, portanto, é aquele diploma que se aplica a estas circunstâncias, e, portanto, e também, e depois da legislação que existe, nomeadamente por parte do Ímpico, que impõe que, de facto, só podem realizar obras públicas as empresas ou pessoas que sejam portadores de certificado de obras públicas ou de alvará de obras públicas. Portanto, tem que ter essa habilitação para que possam, efetivamente, executar obras públicas. Não é de todo possível. Obviamente, para terem esta habilitação, tem que, de facto, um do Ímpico preencher todos os formulários que lhe são apresentados, e, sobretudo, há aqui duas questões que são fundamentais. Tem que, as entidades que pretendem ter esse certificado, tem que gozar de idoneidade, de capacidade técnica e de capacidade financeira para esse efeito. Ou seja, isto acontece, sobretudo, para que todos tenham, digamos, uma garantia de que, de facto, quem tem os certificados, tem capacidade para realizar as obras e, digamos, aos quais é oponente nos concursos ou outros, e, portanto, isso é fundamental que aconteça. Muito bem. No caso das obras particulares, é necessária ou obrigatória a celebração de contratos de empreitada ou subempreitada entre o cliente e, no fundo, o fornecedor? Sim. Existe, de facto, um requisito legal que tem que ser sempre cumprido. Sou a pena de, se não cumprido, estarmos aqui perante uma situação de nulidade, o que é sempre muito complicado, porque traz consequências nefastas para as partes. O que a lei impõe é que, de facto, as obras ou as empreitadas cujo valor é superior a 10% do, digamos, daquilo que está previsto na categoria 1 dos alvarás, e que, neste caso, estamos aqui a falar de um valor de 16.600 euros, são obrigatoriamente celebrados por escrito sob pena de nulidade. Ou seja, se as partes contratantes não celebrarem este tipo de contratos por escrito, estão sujeitos ao regime da nulidade, portanto, a lei manda, efetivamente, observar, que assim seja, e compreende-se, naturalmente, pelos valores que normalmente estão envolvidos, por uma questão de segurança para ambas as partes, obviamente, mas aqui, no caso, até o de consumidor, fica, sobretudo, mais reforçada a sua segurança, havendo o contrato escrito, sabe, efetivamente, pelo qual se vai reger, nomeadamente, porque aí as partes vão ter a liberdade de fixar qual é a obra que vão executar, ou seja, o objeto, digamos, da empreitada, o preço, as condições, a forma de pagamento, portanto, tudo isto ficará o prazo, as próprias garantias que existem, sempre os juros daquelas que estão na lei, naturalmente, a cautelar, mas, portanto, exige-se que, efetivamente, este contrato seja feito por escrito para que ambas as partes haja aqui uma credibilidade e uma maior confiança e garantia jurídica nestas circunstâncias. E, associado a isto, ter em conta, sobretudo, para as empresas, que é que se torna mais e mais importante, quando celebram estes contratos, sejam eles de uma natureza ou de outra, de obras públicas ou de obras particulares, terem em atenção o seguinte, depois de celebrarmos o contrato escrito, devem, naturalmente, como acontece, que é uma multiplicidade de documentos, também este documento está sujeito a dizer que ser arquivado, portanto, e guardado, pelo menos por um prazo de 10 anos, para que temos, e aqui o prazo de 10 anos tem a ver também, sobretudo, pelas garantias que a lei dá relativamente a qualquer obra, no caso das obras públicas, elas podem atingir os 10 anos da parte do empreiteiro, no caso das obras particulares, sabemos que é o que está no artigo 1225 do Código Civil, portanto, que vai nos dentro dos 5 anos, e, portanto, temos aqui, digamos, até o limite máximo que a lei prevê de garantias, pelo menos as empresas terão que guardar no seu arquivo próprio, digamos, estes contratos durante este período. E nesses contratos, o que é que é fundamental constar? Quais são, os termos estão verdadeiramente... Sim, aquilo que eu dizia, em primeiro lugar, a identificação das partes, obviamente, em segundo lugar, o objeto, ou seja, aquilo que vai ser executado ou empreitado à obra, depois, digamos, colocar o preço, obviamente, que é uma obrigação, digamos, de onde pagar o preço da obra, portanto, o preço, as condições e a forma de pagamento, digamos, desse preço. Estes são os elementos essenciais de um contrato. Obviamente, também, no caso do objeto, identificarem, porque é importante, sempre que há peças desenhadas ou escritas, porque as partes, obviamente, submetem os projetos aos municípios para aprovação e, portanto, existem naturalmente e incumbiram um gabinete que fez as peças desenhadas e, portanto, sempre que elas existam, colocar esta situação. Um outro elemento, do ponto de vista formal, também muito importante e que é sempre importante ter, que é uma forma de reforçar a garantia, a identificação, quer do alvará de construção, no caso da construção, e também, eventualmente, a garantia por parte da empresa ou de que vai executar, principalmente para os alvarás, digamos, serem possuídores daquele alvará para também ficar atestado, digamos, a capacidade ou a idoneidade do empreiteiro para este efeito. Colocadas estas questões, depois podem colocar no contrato toda uma série de cláusulas acessórias que aqui entenderem e que resultam, sobretudo, porque estes são contratos, sobretudo, sujeitos à liberdade contratual, previsto no artigo 405 do Código Civil, portanto, são sujeitos à liberdade contratual, podem sempre aditar as cláusulas que entenderem e que negociarem. Agora, estas que eu referi, estas condições, estas 5, 6 condições, são essenciais ao conteúdo de um contrato. Muito bem. No hábito das obras públicas, é muito usual que as empresas, que são, no fundo, subcontratadas para prestar serviços, executem diversas especialidades, diversas subcategorias. E a questão que eu coloco é se existe algum limite legal para que estas empresas possam, no fundo, realizar estas diversas especialidades no âmbito do contrato de subempreitado. Existe, portanto, o que é exigível é isto, ou seja, as empresas são possuidoras, como dizíamos há bocadinho, de um alvará de obras públicas ou de um certificado de obras públicas. Esse alvará ou esse certificado tem estratificado as subcategorias, ou seja, as categorias na qual o empreiteiro pode intervir em termos de execução de obra e cada categoria tem um valor. E as subcategorias a mesma coisa, ou seja, não há limitação a poder intervir, fazer as obras, desde que essa intervenção se centre ou esteja enquadrada dentro da categoria ou subcategoria que o alvará indica, não podendo ultrapassar em sede de execução da obra o valor que cada subcategoria indica tendo no alvará. Portanto, ainda que a obra, vamos imaginar, uma obra de um milhão de euros na sua totalidade e a pessoa tem um alvará até para um milhão de euros, mas a subcategoria só implica 100 mil, não pode ultrapassar esse valor na subcategoria. Portanto, tem sempre que respeitar estes valores relativamente às subcategorias, não pode fazer a soma para atingir o valor total, mas terá sempre que respeitar a subcategoria que tem. E desde que tenha subcategoria em termos de alvará, do certificado, e ela tem, comporta o valor da obra para executar, não há problema nenhum nessa boa execução. Muito bem, ficou bem claro. Por fim, uma última questão. Quando estejamos perante uma obra particular, uma entidade contratante privada, digamos assim, mas que seja financiada maioritariamente por dinheiros públicos, é o caso, por exemplo, da nossa associação. e que haja a necessidade de proceder a um contrato de empreitada, qual é o regime que é aplicável, do ponto de vista da natureza do alvará que suporta a realização dessa obra e até do procedimento de contratação? Sim, isto vem definido, está definido no Código de Contratação Pública, normalmente temos, por ideia, o Código de Contratação Pública de aplicação às entidades públicas, mas também pode, de facto, também aplicar-se às entidades privadas e, como dizia na questão colocada, sempre que, digamos, este tipo de diploma rege as questões das empreitadas em duas situações, portanto, com dois requisitos cumulativos. Quando, naturalmente, o primeiro requisito, quando a obra vai ser cofinanciada pelos fundos comunitários ou de uma entidade pública, em mais de 50%, portanto, será uma obra financiada mais de 50%, este é o primeiro requisito para a aplicação do Código de Contratação Pública. Mas tem aqui um requisito cumulativo, que é o requisito do valor, também é aplicável por força do financiamento ser superior a 50% e desde que, digamos, e também quando a obra, o valor dela ultrapasse os 5.225.000 euros, que é o que está estipulado neste momento, em termos de, portanto, estes serão os dois requisitos. Se tiver estas duas situações intrínsecas à obra que estamos a falar, obviamente que se aplica em tótono o Código de Contratação Pública a esta circunstância. Se efetivamente isso não acontece, ainda que haja apoio ao cofinanciamento, mas não atinge os 50%, ou se atingir, mas a obra não tem aquele valor dos 5.225.000 euros, obviamente aqui já não... Se a parte entender aplicar, pode aplicar e dar essa indicação, mas se não aprender a aplicar, já não se aplica o Código de Contratação Pública e entra aqui no regime das obras particulares normais, das empreitadas normais. Muito bem. Nós chegamos ao fim deste diálogo de direito. Eu agradeço imenso a colaboração e a presença do Dr. Vitor Silva. Os nossos associados, qualquer dúvida que tenham relativamente a esta matéria, podem-lhe colocar junto da Associação Empresarial de Braga, que a faremos chegar ao nosso parceiro, o CCM Advogados, para prestar um esclarecimento que seja adequado ao caso em concreto. e até lá, a continuação de uma boa semana. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. Diálogos de Direito Este podcast conta com o apoio de Keitar Modo.